E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Player aqui outra vez e, galera, que o GTA V é um jogo controverso, isso aí não é segredo pra ninguém, né, rapaziada? Até porque ele já se envolveu em diversos tipos de polêmicas. Só que agora, rapaziada, eu acho que a situação fugiu um pouquinho do controle, porque simplesmente o governo americano descobriu que um grupo de criminosos do México tava recrutando pessoas pra praticar ali os seus atos através do GTA Online. E a situação ficou tão problemática, rapaziada, que envolveram até o FBI no caso. Mas e aí, cês tão curioso pra entender melhor o que aconteceu? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou tá comentando tudinho pra vocês. Mas antes, só lembrando, galera, que a minha música O Jogo Virou já tá disponível em todas as plataformas, inclusive com clipão aqui no YouTube. Se você não conferiu ainda, clica no link aqui na descrição, também vou tá deixando no cardzinho aqui em cima. Vai lá e confere que com certeza cê vai gostar. Bom, rapaziada, a franquia GTA já se envolveu em diversos tipos de situações problemáticas, desde o famoso mod do Café Quente, que cês tão ligado, até as mais diversas acusações que tentam ligar o jogo à motivação de algum tipo de crime. Mas agora, rapaziada, a situação realmente foi longe demais, porque o governo americano descobriu que um grupo de contradistas lá do México tava recrutando pessoas pra fazer ali os seus serviços fora da lei através do GTA Online. E bom, a situação no mínimo curiosa, né rapaziada? Porque no GTA Online a gente literalmente faz todo esse tipo de negócio fora da lei, desde processar e vender drogas, fazer esquema de falsificação de dinheiro, de documentos, é todo tipo de coisa fora da lei possível que você pode fazer no GTA Online. Mas simplesmente os caras tavam olhando ali o desempenho dos jogadores, trocando mensagens pelas redes sociais e convidando os usuários a fazerem as práticas na vida real também, e não só nos jogos. Só pra cês terem noção, esse caso foi descoberto pela Forbes, que relatou que o governo dos Estados Unidos tava trabalhando em conjunto com algumas forças do México pra identificar essa organização criminosa que tava praticando esses atos. E eles comentaram que em novembro do ano passado, um funcionário da Alfândega e Proteção de Fronteiras do Arizona tava inspecionando um veículo da marca Jeep, quando ele encontrou 60kg de meta, rapaziada. Que é aquele cristalzinho azul lá do Outer White. E segundo ele, a motorista do veículo, Alissa Navarro, contou a história de que desde janeiro ela tava jogando GTA Online e conheceu um cara chamado Jorge, que entrou em contato com ela pelas redes sociais. Eles chegaram a se conhecer pessoalmente na cidade de Fênix, e ele teria oferecido a ela uma oportunidade de emprego, de transporte de eletrônicos, que sairiam lá de Fênix até o México, e ela iria receber cerca de 2 mil dólares por cada viagem. E dependendo do tamanho da carga, ela podia ganhar até mais, né? O cara até chegou a oferecer pra que ela dirigisse um caminhão transportando esses eletrônicos, ao invés de utilizar o Jeep. E bom, galera, é no mínimo suspeito essa proposta aí, né? Muita grana pra transportar uns eletrônicos daqui pra lá, eu iria achar muito estranho. Mas o caso é que geralmente muitas dessas organizações aí utilizam esses disfarces pra poder esconder o produto real ali dentro, né? Mas nesse caso específico não foi bem isso que aconteceu, porque segundo a Alicia Navarro, ela teria recebido umas orientações de que ela só poderia abastecer o carro em alguns postos específicos durante o caminho. Isso porque justamente o produto que ela tava transportando tava escondido dentro do tanque de gasolina, e não dentro dos eletrônicos como de costume. Porém, nessa travessia ela não teve sorte, a polícia acabou encontrando as evidências, e até chegaram a perguntar pra ela se ela não achou estranha essa oferta de emprego, e ela concordou que parecia estranha, porém ela tava precisando da grana, e continuou dando seguimento na viagem. E bom, a situação não acabou nada boa pra ela, porque ela acabou sendo acusada de conspiração pra importar e vender meta, além também como a posse, né galera? Já que a situação tava na mão dela. E mesmo ela se declarando inocente, a justiça ainda não respondeu o pedido que ela solicitou, e ela continua atrás das grades até agora. E esse não foi o único caso não, tá rapaziada? Em outubro do ano passado, a polícia de Uaxaca disse que encontrou três menores que estavam sendo recrutados em outros jogos, né? Além do GTA Online, jogadores do Free Fire também estavam sendo induzidos a realizarem a prática. Nesse caso, eles estavam sendo induzidos a ganhar cerca de 200 dólares por semana pra ficar de vigia pros contrabandistas. E alguns deles revelou que chegaram a trabalhar pra outras equipes, rapaziada. E que esses outros grupos também estariam aliciando crianças ali, até menores de idade, pra fazerem essas práticas através também do GTA Online. Bom, rapaziada, eu acho que eu não preciso nem comentar aqui que tem que ser muito burro, muito inocente pra cair em qualquer tipo de conversa dessas em jogos online, tá rapaziada? Se alguém chega com alguma conversa estranha pra você, te oferecendo alguma proposta que você sabe que é absurda, não caia nessa, galera. Isso é muito perigoso, tá ligado? Eu acho que hoje em dia a gente já tem um nível de informação muito bacana, não é novidade pra ninguém, que pessoas podem tentar se aproveitar de você na internet e aplicar diversos golpes, né? Além de realmente poder fazer algo muito mais grave. Então, rapaziada, se alguém chega com algum papo estranho pra você aí na internet, não caia nessa, evite passar informações pessoais, seu nome, seu endereço, porque você pode trazer um problema muito grande pra você. Fica ressaltado aqui que essas pessoas se deram muito mal, tantas crianças, né, acabaram sendo penalizadas, foram pra algum tipo de encarceramento ou centro de conduta infantil. Além dessa mina aí que também tá presa e até agora não conseguiu nenhum habeas corpus. Então, rapaziada, é problema dos sérios, ainda mais relacionado a esse tipo de prática, né? Eu acho que vale ressaltar também que o jogo em si não tem nada a ver com isso, né, rapaziada? O jogo foi apenas uma plataforma que os caras utilizaram pra poder realizar esses serviços aí, aliciar os menores e até maiores de idade. Mas o estilo do jogo não tem nada a ver com a situação, até porque vocês viram que outros jogos também foram utilizados, né? Até o Fortnite foi um dos jogos comentados na matéria da Forbes, então você vê que realmente o estilo do jogo não tem nada a ver com a prática. O caso agora tá na mão da justiça, tanto dos Estados Unidos quanto do México, que tão investigando essa parada mais a firme. Até o momento ainda não foi encontrada evidência suficiente pra dar continuidade no caso, mas eles com certeza tão investigando e vão achar os culpados. Então aqui fica mais uma situação controversa aí que o GTA se envolveu em toda a sua história, e com certeza isso aí vai dar muito pano pra manga, pra mídia falar e culpar os jogos por muitas situações criminosas, né, rapaziada? Vocês estão ligados que a mídia gosta de fazer isso aí. Mas o que vocês acham dessa situação, rapaziada? Comenta aqui embaixo a sua opinião que ela é muito mais do que importante e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se você gostou dessas informações aqui desse vídeo, deixa o like pesado pra fortalecer que isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você é novo aqui no nosso canal, é só clicar aqui embaixo no botão vermelho e inscreva-se. E também no sininho ativando todas as notificações que assim que tiver novidade você vai ficar sabendo. Só lembrando, rapaziada, que eu tô com a meta de chegar nos 100 mil pessoas que clicaram no sininho aqui embaixo. Por enquanto a gente tá com pouco mais de 80 mil, então falta pouco. Já clica aqui embaixo pra você sempre ficar ligado também quando tiver vídeo novo. Nos siga aqui também nas nossas redes sociais que lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não. Escolha um desses vídeos do canal Soneplay que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho e espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço e falou.